Esse vídeo para você que já ouviu falar sobre e-commerce, começou a ouvir falar muito disso aí nos jornais, na mídia, todo mundo falando sobre e-commerce, o que é isso? Eu vou te passar aqui o meu conceito de e-commerce, existem vários conceitos diferentes e você vai ver muitas pessoas falarem dessa abordagem, desse assunto de formas diferentes. O meu conceito de e-commerce é o seguinte, e-commerce para mim não é nada mais, nada menos do que uma estratégia de marketing, uma estratégia comercial, o que é isso? É uma forma de você vender os seus produtos através da internet, o e-commerce para mim é isso, é uma estratégia de marketing, uma estratégia onde a sua empresa comercializa produtos, pode ser os produtos que você já vende ou pode ser outros produtos através da internet. Para se caracterizar e-commerce, na minha concepção, basta que a transação seja feita online, ou seja, que o cliente entre online, visualize o teu produto, tome a decisão de comprar naquele canal mesmo e conclua a compra lá, mesmo com as informações que ele tem, com as imagens, com os vídeos que ele tem, consiga fazer o pagamento por lá mesmo, sem a necessidade de ligar para ninguém. Isso para mim é e-commerce. E você já deve ter se deparado com o seguinte conceito, e-commerce é a mesma coisa que loja virtual. Seguindo o meu conceito, você vai ver que não é, para mim e-commerce não tem nada a ver com loja virtual. Não é nada a ver assim, tem um pouquinho. Para mim a loja virtual está contida dentro do e-commerce, ela é apenas um canal de venda dentro dessa estratégia. Porque conforme eu falei, para mim e-commerce é uma estratégia, não é uma plataforma, entendeu? É uma estratégia de negócio. A plataforma é um dos canais que a gente pode usar dentro dessa estratégia. É uma das táticas que a gente pode usar dentro dessa estratégia, uma das ferramentas que a gente vai usar dentro dessa estratégia para poder fazer com que os nossos clientes concluam o máximo de vendas, o máximo de compras possíveis através da internet. E mais, Bruno, eu estou começando agora nesse mercado e tal, estou pesquisando agora, se não for através da loja virtual, como que ele vai comprar online? Sim, essa é uma dúvida comum. Existem vários outros canais que o seu cliente pode efetuar uma compra online com você. Você pode colocar os seus produtos em algum marketplace, você pode colocar os seus produtos no mercado livre, por exemplo. No OLX existe já a funcionalidade do cliente pagar por ali mesmo. E tem gente que faz o e-commerce, faz a coisa acontecer no e-commerce. De forma até mais simplificada, usando basicamente Instagram, Facebook e WhatsApp. Conforme eu falei, a única coisa que para mim necessita para caracterizar o e-commerce é que a transação seja feita online. Então, por exemplo, se você tiver um perfil no Instagram para divulgar os seus produtos, você divulga lá, os seus clientes se interessam pelos produtos, enviam mensagem, olha só, gostei, quero comprar essa blusa, quero comprar essa bolsa e tal. Você vai lá, via mensagem, envia um link de pagamento, por exemplo, do PagSeguro, de algum intermediador que facilite o pagamento para o teu cliente. Isso é e-commerce. Isso é a essência do e-commerce. Então, para a gente concluir esse vídeo, para você já ter na tua mente agora o que é e-commerce, para começar a pesquisar mais sobre esse assunto, começar a pesquisar mais sobre como isso vai englobar na tua vida e no teu negócio, como é que você pode trazer essa estratégia para o teu negócio, tenha isso em mente. E-commerce não é uma loja virtual, e-commerce não é uma ferramenta, não é nada disso. E-commerce é uma estratégia de negócio, independente de você já ter um negócio hoje em dia ou não ter. Tudo dá para transformar e-commerce, dá para implementar o e-commerce. Um negócio que já existe, você vai implementar a estratégia de e-commerce para poder fazer com que você amplie seus negócios para a internet, para atender a todo o Brasil. Um negócio que ainda não existe, não tem problema, você vai criar um novo negócio. E a estratégia principal de comercialização desse negócio, de marketing, é e-commerce, é vendas através da internet. Legal? Eu sou Bruno de Oliveira, do e-commerce-napratica.com. E se você já começou a pesquisar sobre e-commerce, você deve ter chego aqui nesse vídeo, e agora você tem outras dúvidas além do que é e-commerce. Aqui embaixo vai ter um link para minha lista VIP. Se cadastra, que lá eu vou te enviar muito conteúdo relevante e conteúdo gradativo. Gradativo e passo a passo, que vai te ensinar um passo depois do outro. O que é mais relevante você aprender agora para começar a viabilizar essa estratégia de negócio dentro da tua empresa, ou até montar um negócio de e-commerce partindo do zero. Um grande abraço e até mais um aviso. Eu posto vídeo todos os dias aqui no YouTube para você ficar atento às nossas publicações. Se inscreve no canal aqui, vai ter um botãozinho, ativa o sininho e você não perde nada. Grande abraço e até o próximo vídeo.